E aí, pessoal? Me mandaram esse vídeo aqui, que não é novidade pra ninguém, todo mundo já deve ter visto ele, então eu vou tocar ele daqui a pouquinho. Eu queria usar ele como exemplo pra gente entender uma coisa bem rapidinho aqui sobre o T-Rex, né? Por que que houve o encurtamento dos membros dianteiros, os bracinhos dele, por que que ficaram tão pequenininhos? Bom, primeiramente, já dando spoiler, a gente não sabe ao exato, não tem lá um martelinho, não foi batido, a gente não tem certeza do que que exatamente aconteceu, mas a gente tem algumas hipóteses, porque não foi só com o T-Rex, tem o Albertossauro, tem o Carnotauro, sim, tem um dinossauro chamado Albertossauro. Algumas pessoas falam que é por conta do balanceamento, né, como essa mandíbula, como a mandíbula dele é muito grande, né, muito pesada, então não faria sentido ele ter braços longos também, porque aí ele teria esse desbalanceamento de peso, então a cauda teria que ser maior, ia perder a imobilidade, ia gastar mais energia e tudo na natureza, gente, é envolto aí em retenção de energia. Então algumas, existem algumas hipóteses aí que falam que foi uma perda vantajosa, né, que foi bom pra eles, mais ou menos algo ali como o que aconteceu com o cócci, né, a gente teve uma diminuição no tamanho das nossas vértebras, né, elas foram se fundindo ali e hoje a gente tem um cócci, que pra gente é bom, porque a gente tem essa postura pípede, né, então não tem uma cauda ali pra ficar atrapalhando. E tem a opção aí que não diz que não foi vantajoso, na verdade, assim, ele não era útil, né, mas foi importante ter perdido pra facilitar exatamente aonde a gente entra aqui nesse vídeo. Vamos assistir ele primeiro. Bom, muito legal esse vídeo aí dos crocodilianos, né, a gente acabou de ver o giro mortal, porque quando ele pega qualquer coisa, ele não interessa, ele não é tão, sei lá, esperto como um tubarão, vai dar uma mordidinha ali só pra saber o que que é, não, o que a boca dele pegar, aquilo ali é isso mesmo, vai girar e vai comendo, quer nem saber. Então essa é uma das hipóteses mais prováveis, né, lembrando que não é uma resposta definitiva. Mas durante o frenesi da caça, né, os tiranossauros poderiam caçar em bando ali, então vem um outro ali, vai morder, acaba mordendo sem querer o bracinho do outro e arranca como se fosse nada. Então se você tem um braço ali amputado, né, você pode ter aí infecção, você pode ter uma perda de sangue. Então isso aí, quando aparecia, né, algum tiranossauro que tinha um bracinho menor ali, era uma vantagem pra ele. O braço em si não teria vantagem nenhuma, mas ao mesmo tempo impediria de um outro dinossauro vir e comer ali. Enfim, vocês entenderam a lógica. É uma hipótese, assim, muito bacana, faz muito sentido, mas é o que eu falei, não dá pra gente bater o martelo e saber ainda. Tem umas teorias também legais que falam que ajuda o tiranossauro a se levantar quando ele tá deitado. O braço grande também ajudaria, né, enfim. Ou então durante o acasalamento ali, ele, não sei, talvez uma espécie de um estímulo ali na fêmea, né, eu não consigo imaginar isso, um tiranossauro fazendo uma massagenzinha assim nas costas de uma tiranossauro. Enfim, fica aí a explicação, espero que vocês tenham gostado. Valeu, fui!